Música Iniciou na quarta-feira dia 16 de maio mais uma turma do curso do Mastermind voltado para a empresa. Aqui dentro desta sala está a turma 3802. Eles fazem parte da empresa Randa, aqui de Bituruna, com cerca de 600 funcionários, sendo que 75 deles passarão pelo treinamento de alta performance do Mastermind. A passos largos, o presidente do grupo Randa, Remy Ranzolin, falou o que levou a sua empresa a buscar o treinamento Mastermind. Eu acho que é questão de conhecimento. Eu acho que dando oportunidade para essas pessoas que até fossem fazer esse curso particular, talvez não tenham condições. Então a empresa ajudou, porque nós sabemos que lá na frente nós vamos ter um ganho muito grande com isso aí. Então vamos torcer que realmente a gente venha buscar aqui uma qualidade de excelência e vamos levar para a nossa empresa no dia a dia aplicar lá. Música Para o diretor financeiro da empresa Randa, O curso é uma das oportunidades de qualificar a equipe e torná-los ainda mais capazes de executar as tarefas do dia a dia. Então o curso vem para mudar a história da empresa. A Randa sempre buscou ser inovadora em seus processos de produção e liderança de pessoas. E que vai fazer uma Randa diferente após o início dessa primeira turma. São mais duas turmas que vem iniciada nos próximos meses. E eu como diretor fico muito contente por poder ajudar essas pessoas. Música Convido a todos para acompanhar o desenvolvimento das pessoas após o início da primeira turma do curso Mastermind realizado junto com a empresa Randa em Vitorona. Música